Mata-mata em equipe extremo! Acabe com qualquer inimigo! Essa vai ser o osso duro, moleque! Atenção! Ataque de mortos! Morteiro aliado! Não consigo te ver! Se a gente cair, a gente levanta. Pacote de ajuda carregado e pronto. Não dá pra descontar. Não dá pra descontar. Não dá pra descontar. Os morteiros estão prontos. Estamos liberando. Cão de guarda-bosta. Baixe a lupa. Chega, Diamante. Tem um rão de guarda-bosta. Não dá pra descontar. Não dá pra descontar. Não dá pra descontar. Não dá pra descontar. Ataque do mortero aliado ao caminho. A entrega aérea aliada chegando. Chega, Diamante. Pacote de ajuda carregado ao caminho. O que é ruim nesse jogo? Cuidado com os caixinhos! Golai a inimiga avançando! Obrigado por se importar! Tem um trão de guarda ali! Trão de guarda inimigo caçando! Tem um trão de guarda! Tá tudo bem! Mano, tão muito perto! Ataque do mortinho odiado ao caminho! Reconhecimento acima! Ataque do mortinho! Reconhecimento acima! Sério, fusão! Caralho! Ficaram de joelhos! Você é muito ruim nesse jogo! Ficaram de joelhos! Reconhecimento acima! Um ataque bastante de joelho! Eu acho que se reen vaqueando novamente! Ataque do mortinho odiado, Camille! O que você está aparecendo? 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 O que você está aparecendo?